A defesa do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, pediu ao STF para que ele fique em silêncio ou não seja obrigado a comparecer na CPI da Câmara Legislativa do DF, né, que a gente sabe que está apurando aí os atos extremistas lá do dia 8 de janeiro. Agora, esse depoimento, ele está previsto para acontecer na próxima semana, já no dia 9 de março. Então, Cris Otaviano voltando aqui com a gente para entender melhor essa história, né? Como é que vai ser? Aí ele pede que não seja obrigado a comparecer, ou seja, se ele comparecer, ele pode ficar em silêncio. Explica para a gente esse detalhe aí, porque eu não entendi esses detalhes, porque eu não entendi muito bem, não. Quem vai definir isso é o Supremo Tribunal Federal, viu, Nick? A defesa alegou aí que o ex-ministro e também ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF não tem mais o que acrescentar em uma CPI a respeito dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E por isso, o ex-secretário, o ex-ministro não teria o que dizer nessa reunião parlamentar, que é a CPI, que faz uma avaliação do que pode ter acontecido naquele dia e onde houve falha na segurança, ou de mais instituições, para que a gente tivesse o quebra-quebra em instituições públicas importantes na Praça dos Três Poderes naquele dia. Os deputados distritais fizeram a solicitação junto ao STF no dia 28 de janeiro, para ter a presença do ex-ministro agora no dia 9. Foi dado, então, o prazo para que os advogados pudessem se manifestar. A manifestação é essa, de que o ex-ministro fique calado ou que ele não chegue nem a comparecer a essa CPI. E a gente precisa agora aguardar uma decisão por parte da Justiça para saber o que acontece. Desde o dia 14, a gente começou todo o trabalho a respeito dessa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, ou uma reunião mesmo dos parlamentares para fazer uma investigação acerca desse assunto. Nessa quinta-feira agora, a gente teve o que a gente chama de oitiva, o depoimento de algumas pessoas da Secretaria de Segurança Pública, que compunham o time do Anderson naquele momento. E a gente tem mais pessoas aí, porque pelo menos nove pessoas estão agendadas a princípio para poderem. Depois, esse número pode aumentar, à medida que essas pessoas vão falando, podem surgir novos números. A CPI, NIC, ela é exatamente esse trabalho, essa reunião de parlamentares para que eles investiguem, façam diligências, para que eles busquem documentos que possam acrescentar com informação o que possa ter acontecido. A CPI não pode, no entanto, mandar prender alguém, não pode processar alguém. O que é que acontece, né? Depois de todo esse trabalho por parte dos parlamentares, é construído um documento, é construído um parecer com uma decisão, uma conclusão a respeito de todo esse trabalho que vai ser feito. E isso pode, sim, ser encaminhado, por exemplo, no caso dos deputados distritais, para o Ministério Público aqui do Distrito Federal, que aí, sim, pode dar encaminhamento com processos, acusações de pessoas a respeito do que vem a ter acontecido. Fato é que, reunindo essas informações, podem, sim, aparecer aí dados relevantes, dados importantes, podem ser confrontados depoimentos que venham a trazer mais elementos a respeito do que aconteceu na Praça dos Três Poderes. A gente tem acompanhado todas as reuniões da CPI com as nossas equipes de jornalismo e a gente coloca aqui o compromisso de estar trazendo a cada passo da CPI as novidades, explicando direitinho o passo a passo do que vai acontecer no próximo dia a respeito de toda essa investigação. Tá aí, dois meses já, né? Vai completar. Na próxima semana, muita coisa rolou, as investigações aí bastante avançadas, mas ainda tem muita coisa para rolar também, como mostrou a crise, e a gente acompanha tudo e traz para você. Valeu!